Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui é seu amigo Alexandre Marvila Este é mais um vídeo do meu canal Pessoal, trazendo aqui a atualização Chegando agora a noite E fazendo aqui pra vocês essa gravação Aqui dos meus periquitos australianos Essa caixinha que está com 4 filhotes Que já esteve com 5 Digo, já esteve com 5 Porque 1 não resistiu aí Como eu já expliquei no outro vídeo No vídeo anterior, beleza? E o que vocês acham aí a mutação? Ó, esse aqui é um AD, hein? Vai ser um AD Lindo, 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 lindo Ó, tem 2 lutinos, aquele menorzinho e 1 lutino Seria um 3, né? Como o outro que foi aí que eu expliquei Esse outro aqui também vai ser um AD Acho que vai puxar a mãe esse mais escurinho aqui Ó a mãe, ó Olha a mãe, olha a mãe, olha a mãe, olha a mãe Botei um milhozinho pra eles aqui agora Aí, tô comendo milho aí pra alimentar lá o chulhote lá Raspei o fundo da gaiola Tá tudo esbranquiçado que eu tenho que lavar depois com calma Beleza? Mas tá tudo raspadinho As sementes A aguinha ali, ó Embaixo do limpo pra não cair sujeira Tá vendo, pessoal? Não é só dar semente, não Depois eu vou botar uma hortelãzinha de pimenta Porque eles adoram a hortelã de pimenta Os outros estão aqui, ó Doidos que eu Que eu Vem cuidar deles Vou cuidar agora, tá, pessoal? Já o outro tá batendo asa lá Vou cuidar agora Olha isso aqui Que coisa linda, pessoal Que coisa linda Ó a nossa calopsita, pessoal Arrumar um machinho pra ela Olha que lindeza isso aqui Olha que lindeza, pessoal Ó Tô colocando aqui o foco de luz aqui Com o outro celular na mão Pra poder Sabe, uma filmagem bacana pra vocês aí Aqui, ó Ainda vou lá no viveiro, ainda Vou lá no viveiro Cuidar do viveiro de câmbio PVC Que tem mais lá Mas no outro vídeo aí Vocês podem estar acompanhando E aí, pessoal? O que vocês acham? ADA, AD AR Não sei se vocês são portadores de AR Ó Ó que coisa linda Lindo, né, pessoal? Estão aí se adaptando aí Estão tudo com o papinho cheio A mamãe vai lá cuidar Ó, se esse vídeo valeu um like Eu peço que você deixe um like Um comentário Pessoal, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Lembrando que vocês são mais Especiales do que o ouro aí Pra Deus e pro canal Beleza, pessoal? Está disponível o botão Seja membro Quero mandar um abraço Para Noêmia Batista Assinante do canal já Desde o início do canal, pessoal Que o canal foi monetizado 2020 Já tá aí bastante tempo aí Com a assinatura do canal E também Periquito do Marvila Que é outro canal que eu tenho Beleza? Um forte abraço do amigo Valeu!